A minha paz te dou, mas não como mudar, pois essa paz era mal. Aproveita a fé, amigo, é que eu somente crer, que posso te viver, e a parceira contigo. Vida terás enfim, quem dessa paz precisa, não deve duvidar. Pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz, é paz que te satisfaz. Pois enche o coração, de vos vim a alegria. Quem dessa paz provar, jamais se esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Pode ser paz, amigo, faz em teu coração. Busque essa paz, irmão. Busque essa paz, irmão. Especialidade reserva com a paz. Segure-se em seu coração. Conseguida-se encaixar seu coração. Tenho.